Para saber qual é a real importância do cinto de segurança, se no momento do acidente ele salva ou não uma vida, é necessário usar o cinto no banco de trás, tanto quanto é necessário usar no banco da frente? Para responder a essas e outras perguntas e também ensinar como devemos utilizar o cinto para preservar a nossa vida, eu vou receber o Tenente Franco do Corpo de Bombeiros aqui de Ponte Nova. O cinto de segurança é imprescindível, tanto atrás quanto na frente. Claro, a gente vê nos nossos atendimentos que o cinto de segurança salva vidas. Então nós orientamos a todos os usuários, os motoristas a orientar os ocupantes do veículo, tanto os que vão na frente quanto atrás, a utilizar o cinto de segurança. O cinto de segurança hoje, a legislação permite que alguns veículos venham com três pontos e alguns veículos no banco de trás. No meio, ele vem até dois pontos, mas o ideal é que utilize o cinto de segurança de três pontos, que ele é comprovado através dos testes de impacto, que ele garante a maior segurança do ocupante. Em algumas batidas, você tem o chamado de chicote, que é o pescoço vai para frente e para trás, muitas vezes provocado por conta do cinto de segurança. Isso às vezes pode provocar algumas lesões na coluna. Ainda assim, é recomendado o uso do cinto. Claro, apesar de ter a possibilidade de provocar essa lesão, mas as outras lesões que ele evita, inclusive a fatalidade, a morte, então é muito melhor você usar o cinto do que não usar. Para essa questão do chicote, a gente tem nos veículos também um encosto de cabeça. Alguns veículos também nesse assento do meio, no banco de trás, não vêm. Então, é recomendável aos motoristas, quando adquirirem o veículo, observar essas situações de segurança para estar adquirindo um veículo com maior segurança. O uso da cadeirinha também é atrelado ao cinto. Sim, claro. A cadeirinha, para ela ter efetividade, ela tem que estar conectada ao cinto de segurança, porque senão fica apenas um assento solto no carro. E aí, no caso de um impacto, o bebê ou a criança pode ser projetado até para fora do veículo. Você sabia que numa colisão a 20 km por hora, o nosso corpo é arremessado contra o volante, painel e parabrisa, com a força equivalente a seis vezes o peso do nosso corpo? Que a chance de sobrevivência com o cinto é cinco vezes maior do que sem ele? Que 40% das mortes em acidentes são causadas por choque contra o parabrisa, o marco do parabrisa ou o painel de instrumentos? Que pessoas que não usam cinto de segurança são feridas fatalmente a velocidades tão baixas como 20 km por hora? Então, fique alerta e não saia de carro sem antes colocar o cinto de segurança. Tenente, entrei no carro, sentei no banco, estou pronta para viajar ou mesmo para ir trabalhar. Como é que eu devo fazer para poder colocar o cinto de segurança? A primeira ação do ocupante quando ele entra no veículo é realmente colocar o cinto de segurança para garantir a segurança durante a viagem. Então, o ocupante vai puxar com cuidado o cinto e passar entre o ombro e a região abdominal e verificar se o cinto está realmente bem fixado no local onde ele deve ser afivelado. Então, para que tenha uma maior efetividade, uma segurança maior, essa é a posição ideal em que o cinto deve ser colocado. Nunca debaixo do braço. Tem gente que às vezes quer despistar e acha que está seguro e coloca o cinto debaixo do braço, isso não. Não, as pessoas às vezes ficam incomodadas com o cinto e procuram uma posição mais confortável, porém, a gente vê que o ideal é essa posição, não inventar outras posições para utilizar o cinto porque ele foi feito para ser usado nessa posição que garante maior efetividade. Alguns veículos possuem uma regulagem do cinto na parte de cima da altura. Quando não tem, tem problema? Não, não. Não tem problema, não. Aquela regulagem da altura, que fica posicionada aqui no veículo, ela é justamente para garantir mais conforto. Justamente para essas pessoas que tentam inventar novos meios de utilizar o cinto. Então, seria o ideal, às vezes, adquirir um carro que tenha essa configuração. Depois é só colocar o cinto, seguir caminho com segurança e com cuidado. Claro, a gente recomenda também, antes de viajar, fazer revisão no veículo para garantir uma viagem mais tranquila e com segurança.